Porque agora eu quero falar aí daquele avião que fez um pouso de emergência em Selvíria na terça-feira. Lembra? Até o Alfredo Neto aqui que trouxe pra nós aí esse destaque aí do setor policial. Pois é, a delegada titular da Draco, né, tá investigando esse caso desse voo escola que estava em treinamento e fez o pouso de emergência lá em Selvíria. A delegada Ana Cláudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, tem mais detalhes sobre este fato. Roda. Na tarde de ontem, o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul foi acionado pela Delegacia de Polícia de Selvíria, noticiando a ocorrência de um sinistro aéreo envolvendo uma aeronave experimental ocupada por dois tripulantes que teria feito um pouso de emergência numa estrada na região rural do município. Foi nos informado também que a aeronave já havia sido removida pela Polícia Militar, que procedeu o atendimento inicial dessa ocorrência do local dos fatos e teria sido exibida ali na Delegacia de Polícia. Por conta disso, coordenamos que fossem colhidas as declarações do tripulante que permaneceu no local para que ele apresentasse as informações não só da dinâmica dos fatos, né, sobre a rota percorrida e demais especificidades no que se refere à aeronavegabilidade dessa aeronave, bem como que nos fossem apresentadas informações quanto às licenças e capacitações para a condição de aeronaves com relação à mecânica dessas aeronaves e também já estamos providenciando a perícia especializada nessa aeronave sinistrada, bem como a análise de toda a documentação. O segundo tripulante que deixou o local já entrou em contato com o departamento e já coordenou a sua oitiva quanto ao ocorrido, permanece à disposição para os esclarecimentos e outras diligências serão adotadas conforme a conveniência e oportunidade que se apresentarem necessárias durante a apuração do que de fato ocorreu e acabou causando esse sinistro aéreo.